A Secretaria de Saúde de Minas Gerais lançou uma campanha de mídia para convocar e estimular a população a tomar a segunda dose ou dose de reforço da vacina contra o coronavírus. A ideia é ressaltar a importância de completar o ciclo de imunização. Amiga, feliz vacina pra gente! Feliz vacinação, pessoal! Mãe, feliz dose de reforço pra senhora! O cuidado com a saúde vem sempre em primeiro lugar. Se ainda não se vacinou, vacine-se. Se já foi vacinado, complete a imunização. Tome a segunda dose e a dose de reforço. Procure uma unidade básica de saúde. E juntos vamos vencer a Covid. Saiba mais em vacinaminas.mg.gov.br. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. O assunto foi um dos destaques da reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, Grupo de Trabalho e Acompanhamento da Pandemia. Conforme dados do Open Data SUS, quase 2,5 milhões de mineiros precisam colocar o cartão de vacina em dia. Esse quantitativo pode representar tanto quem está com a segunda aplicação em atraso, quanto as doses que ainda não foram incluídas no sistema oficial por parte dos municípios. O secretário de saúde, o médico Fábio Baqueretti, comentou sobre a campanha e reforçou o chamado para os mineiros e mineiras. Nós estamos lançando essa semana uma nova campanha, incentivando tanto a segunda dose e quanto o reforço. Para que a gente tenha um final de ano mais seguro e mais feliz. Então estamos aí na busca em que toda a população tome a sua vacina que está parada no poço. Temos doses sobrando, esperando cada um buscar esse momento tão importante. Nesta semana, outra importante marca foi atingida no Estado. Mais de 82% da população, acima de 12 anos, finalizou o esquema de imunização. E a vacinação continua se mostrando uma grande aliada no combate ao coronavírus. Reflexo disso, os números da pandemia que têm registrado queda. A taxa de incidência da doença, por exemplo, caiu 44% nos últimos 14 dias. As solicitações de internações tiveram queda de 22% em quatro semanas. Ocupação de leitos UTI SUS exclusivos COVID está em menos de 18% e a enfermaria em cerca de 5%. E por conta dos índices sob controle, o Comitê COVID manteve, mais uma vez, todas as 14 macro-regiões de saúde na onda verde do Plano Minas Consciente, de retomada segura das atividades econômicas. da Agência Minas, Rafael Nonato.